É isso aí rapaziada, tá aí mais um vídeo para o canal, tá? 9960 tocando aí com o Bass Blast ativado, vou ativar aqui o Bass Blast dele, tá? No volume aqui, vou pôr aqui no volume 28, tá? Quero que vocês prestem atenção no seguinte, na caixa aqui do Max, tá? Do Max 3500, que ele tá desligado ali, ó, tá? E nesse porta-retrato aqui, vou pegar esse porta-retrato aqui, vou te mostrar Isso aqui galera, é bronze, tá? É muito pesado esse porta-retrato aqui, ó Ó, deixa eu tentar bater a chave nele, aqui tô com a mão só Tá ruim, ó Tá vendo? Ó, esse é metal Tá? Esse é muito pesado, esse é bronze mesmo, ó, bronze Tá ok? Olha o que esse som, ele faz com esse porta-retrato aqui galera Tá aqui direitinho, tá? Tudo bonitinho, tá? 9960 no volume Pôr aqui no volume, 27, tá ok? 27, tocando essa musiquinha especial aqui E a pergunta é Será que tem grave? Deixa eu soltar aqui E aí E aí J.J. Juancho J.J. Juancho J.J. Juancho